e olá meus amigos como é que vocês estão tranquilo tudo na paz eu espero que sim estou aqui de volta aqui há mais ou menos um mês depois trecho em obras aqui da nova estrada de bananeiras que dá acesso aos condomínios de luxo e tem aí me parece que dois quilômetros e meio eu fiz uma medição uma vez acho que é isso dois quilômetros e meio dos condomínios dos bairros lá de cima até aqui a rodovista do alpb 105 voltei para filmar e vamos ver como que está a situação se estão trabalhando se as obras estão paradas mas eu não tenho a informação meus amigos se isso aqui é trabalho do estado do governo ou dos moradores dos donos dos condomínios e tal não sei vou subir aqui na moto e vamos subir aqui para ver como é que está a situação choveu pessoal bastante aqui está fazendo está subindo deslizando mas está subindo muito barro e vamos ver aqui a situação aqui e plantaram mais capins aqui para baixo vamos subindo essa aqui é a nova estrada que será asfaltada da dois quilômetros e meio dos ali da entrada ali dos condomínios até a rodovista do alpb 105 que é a principal e corta o município de bananeiras opa eita pessoal está deslizando está deslizando vou mostrar aqui para vocês aqui o que a chuva fez em crateras e mais crateras olha isso buraco fundo viu a mais ou menos uns dois metros aqui esse buraco foi muita chuva aqui mesmo olha a erosão que aconteceu e olha aí as fendas vamos ver aqui embaixo aqui como é que está acho que está nublado choveu já deu uma neblina agora pouco e aqui foi colocado uma lona e e e e e e e deixa eu ver ali como é que está ali a situação aqui dos buracos aqui que foram cavados parece que está parado aqui parece que a obra ao que parece a obra está parada é olha aqui pessoal olha aí os buracos colocados essa tubulação de água e aqui não tem mais um ali mais duas ou três ou quatro e aqui está parado é é provável que esse barro talvez até entupa essa tubulação esse barro que desce ali para baixo e e e e e e e e e vamos continuar a moto tá suja viu chegar em casa hoje vou dar vou passar uma água nela vou lavá-la e e mas o mais impressionante era é e são essas erosões aqui esses buracos e e e e a e 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 Vamos continuar Vamos subindo pessoal Opa Tem muitos buracos aqui Vamos ver se eu consigo subir Com uma mão só aqui Segurando Rapaz Opa Agora é lama É isso aí Vamos ver aqui a situação Está solta A moto está deslizando Está parecendo um sabão O barro aqui Solto Aliás Molhado Pelo que parece Deram uma parada Aqui Eu vou até o final Para ver Se tem alguma máquina Trabalhando Aqui também não tem Nenhuma placa Dizendo Quantos meses Que essa obra Irá demorar Para a conclusão O valor Da obra Eu não vi Nenhuma placa Referente a isso As informações A conclusão A conclusão É parece que está Parece que não estão Trabalhando Ao que indica Muito embora Esse vídeo Está sendo gravado Em um sábado 3 de 3 de Agosto De 2024 Hoje Eu vou chegando Aqui agora No muro Aqui do condomínio Está aqui O muro De um dos condomínios E a estrada Termina ali A frente Mas tudo indica Que ela está parada Que as obras Estão paradas Colocaram Muito barro Aqui Nesse terreno Aqui O muro Do condomínio De um dos condomínios 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 Nenhuma máquina Ninguém trabalhando Ali à frente Já chega Eu já chego na Na rua calçada Dos bairros aqui de Bananeiras A parte mais alta aqui do município Aliás Não é a mais alta Porque a mais alta é a parte Que sobe para o município De Solane Mas é uma das É a segunda parte mais alta da cidade E é isso pessoal Pelo que eu estou vendo aqui Pelo que vocês estão vendo As obras estão paradas Nenhum maquinário na pista Aqui Na estrada Nenhum funcionário Enfim, ninguém Ninguém aqui 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 o muro do cemitério Aqui é o cemitério Aqui à esquerda E eu vou chegando ali já Na rua Calçada Aqui um supermercado grande Esse amarelo aí Caixa d'água Aqui do condomínio E é isso pessoal Obras paradas Não sei se pertence ao governo do estado Ou aos próprios moradores do condomínio Enfim Olha aqui os animais É isso pessoal Mais para frente eu faço outros vídeos Por enquanto as obras estão paradas Vou sair daqui Agora Eu fuiiłena Aqui Você vai